Para melhorar o fluxo de veículos e principalmente evitar acidentes, parte do sistema viário da região dos lagos terá mudanças em sentido de direção e até a instalação de um semáforo. É um trabalho que a gente já vem estudando há algum tempo, em conjunto com outras secretarias, principalmente as secretarias de obras, porque precisa fazer algumas pequenas alterações aqui de todo o trabalho de mobilidade que vai ser utilizado. Então a gente está trabalhando desde a rua 32, com o entrocamento da 34 com a avenida Ducati, e também da rotatória da 38 com a 11, dando sequência na avenida Centenário da Abolição, corrigindo aqui alguns conflitos, principalmente próximo da bombinha de captação de água aqui do Sindicato de Servidores Públicos, onde tem uma grande confusão aqui e disputa entre veículos ao acesso para sentido à região dos lagos. O secretário municipal de ordem pública explica quais serão as mudanças e onde elas ocorrerão. Em alguns pontos será necessário inclusive a instalação de tachões e prolongamento do canteiro central. Bom, aqui é o ponto que a gente está, a rotatória aqui da 34 com a avenida Ducati, a gente está propondo um prolongamento do canteiro, disciplinando esse fluxo de veículo que anteriormente a pessoa entra aqui, esse acesso será proibido. Então, quem vem para a região dos lagos para acessar o sindicato, ele não vai poder mais entrar por essa via, ele tem que seguir até a próxima aqui, que é próxima ao campo de futebol e dar a volta sempre em via de pista dupla, a área que vai ficar com uma duplicação, já é existente, a gente só com a sinalização acaba fazendo essa correção e terá que dar a volta no lago para acessar aqui o sindicato. Quem vem da região do fórum, que é a outra rotatória da 38, normalmente ele vem por aqui e acaba fazendo uma inversão ao contrário, como se fosse uma mão inglesa, saindo aqui na Praça do Japão. Então, o nosso projeto acaba sendo alterado, a pessoa vem no mesmo sentido da região dos lagos, passa pelo fórum e na rotatória aqui ele faz essa continuação até a 32, no final da Praça do Japão, onde a gente está com a previsão e vai ser instalado aqui um semáforo, disciplinando tanto o acesso da 32, como quem está descendo da 7 sentido centro. Permanecendo por um tempo na Avenida Engenheiro José Domingos Ducati, próximo à rotatória com a Rua 34, é preciso notar que mudanças no local são realmente necessárias. A previsão é de que todas as alterações sejam concluídas ainda na primeira quinzena de junho. Portanto, muita atenção ao trafegar pelas vias, que sofrerão mudanças e também em suas proximidades.